Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receitinha caseira aí, super fácil, que tem um custo-benefício muito bom aí, que é um sabão de coco caseiro. Se você é uma pessoa que usa sabão de coco em casa, assim como eu, eu sempre comprava sabão de coco. Aí quando eu aprendi a fazer essa receita, eu não gastei mais dinheiro com sabão de coco. Você vai usar aí só dois sabão, aquela barrinha de sabão que você compra no mercado e você vai fazer 12 pedaços de sabão de coco. Muito fácil de fazer aí, muito simples, leva poucos ingredientes. Os ingredientes eu vou deixar aí na descrição do vídeo, é só você abrir aí que tá tudo certinho, a quantidade tudo certa. E se você gostar aí, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que tá passando aqui, que eu sempre compartilho lá muitas novidades aí com vocês. Então, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês gostem e vamos para o vídeo. Então pessoal, aqui para o sabão de coco aí, nós vamos utilizar aqui dois litros de água, você pode tirar aí da torneira mesmo, temperatura ambiente. Aqui eu tenho duas barras de sabão de coco, pode ser da marca aí que você quiser. Aqui eu tô usando de duas marcas porque eu quis misturar aí elas, ó, pode ver que a cor de uma é um pouquinho diferente da outra, mas vai dar certo aí, você pode usar aqui o que você achar melhor. Aqui eu tenho quatro colheres de sopa, bem cheia de açúcar. 50 ml de vinagre, de preferência vinagre de álcool. Pode ser da marca também, da sua preferência aí. Isso não vai influenciar no resultado final aí. Aqui eu tenho 250 ml de detergente de coco, mas você pode usar também aquele detergente transparente ou pode usar também aqueles coloridos, só que vai mudar o tom do sabão com aqueles. Mas vai dar certo da mesma forma, mas de preferência é o de coco. E aqui eu tenho três colheres de sopa bem cheia de sal, que vai ajudar aí a dar consistência ao nosso sabão. E vamos começar aqui a nossa receita. Ó, eu vou começar aí com as duas barras de sabão, ó. Eu vou picar elas. Se você quiser ralar, também pode, mas aqui eu vou picar bem pequeno. Ó, aí pra vocês vai ser rapidinho. Pra mim não foi bem assim não, mas vamos lá. Ó, todo picado, ó. Pode ver que tá diferente um pouquinho a cor. De uma parte pra outra, porque eram duas marcas de sabão, como eu falei aí. Ó, aí você vai colocar aí em uma panela, de preferência é uma panela grande, de mais ou menos uns 4 a 5 litros, pra dar de você mexer direitinho. Ó, aqui eu vou colocar aí, coloquei na panela e vou adicionar a água. Aí agora é só deixar de molho na água, pra que ele se dissolva totalmente aí. Vou deixar aqui por duas horas, aí de molho, pra ele dissolver totalmente. Ó, depois do tempo passado aí, ó, dissolveu bem. Ó, ainda tem alguns pedacinhos aqui, ó, mas é muito pouco aí. Aí assim que a gente levar pro fogo, ele vai dissolver totalmente. Ó, ficou muito pouco o pedacinho aí. Basicamente, dissolveu todo. Aqui você vai levar pra o fogo, fogo médio aí. E você vai deixar ele ferver, começar a ferver aí, pra você poder começar a mexer. Ó, já tá fervendo aqui, ó. Já dissolveu já bem mais, aqueles pedacinhos que tinha. Aí você mexe ele até dissolver totalmente. Ó, o meu já tá aí, todo dissolvido. Ó, aí eu vou começar aqui adicionando o açúcar. Você adiciona o açúcar, baixa o fogo todo, mais baixo que você conseguir. E aí você mexe aí, até dissolver totalmente o açúcar, até tudo se misturar. Pode ser que fique alguns pedacinhos ainda do sabão, mas não tem problema. No decorrer do processo aí, ele vai dissolver todo. Não se preocupa aí, ó. Ó, agora aqui com o açúcar dissolvido, aí eu vou acrescentar o vinagre. E vou mexer também, pra se misturar bem. Lembrando que você acrescenta um ingrediente. E aí você mexe por volta de um minuto, pra misturar bem aquele ingrediente. Ó, com o vinagre aí, totalmente dissolvido. Agora eu vou acrescentar o detergente aí. Ó, com o vinagre aí, totalmente dissolvido. Aí é só você mexer mais um pouquinho. Olha, vai começar a espumar mais um pouco aí, mas não tem problema. Ó, totalmente misturado aí, ó. Ele vai espumar bastante, mas aí não tem problema, que logo essa espuma vai começar a baixar. Ó, aqui agora eu vou acrescentar aí o sal. E vou mexer aí, ó. Assim que você acrescenta o sal, ele já começa a dar uma leve engrossada. Aí você continua mexendo até dissolver totalmente o sal aí. Aquele que vai deixar o nosso sabão mais sólido. Ó, essa receita aí não tem um tempo específico. Como eu falei pra vocês, acrescentando os ingredientes e mexendo por volta de um minuto cada um, pra se misturar bem. Aí assim que você acrescentar aí o sal, né, que é o último ingrediente, aí você mexe bastante por volta de cinco minutos, pra ele engrossar bem. Ele vai ficar tipo um doce mesmo, bem mais grossinho aí, ó. Dessa forma aqui, ó. Ó, ele vai engrossar bem e vai criar essa espuminha aí em cima. Mas não tem problema que a espuma ela vai baixar. Ó, como que ele tá aqui, ó. Aí já tá pronto aí o nosso sabão de coco. Ó, aqui eu separei dez vasinhos de margarina vazio aí. É bom você lavar bem com sabão e secar. Pra não deixar respingos de água, senão não dá certo. Pode estragar aí o seu sabão se você colocar em um recipiente sujo. E aqui eu passei ele aí pra esse vaso aqui, ó, que fica melhor despejar. E vou encher todos os vasinhos aí. Aqui eu separei dez vasinhos desse. Só que sobrou um pouquinho ainda no vaso. Aí eu coloquei em mais dois vasinhos. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Olha aí, ó, como eu falei pra vocês que sobrou um pouquinho. Aí deu mais um vasinho cheio e a metade desse outro aí, ó. Ó, agora aí é só você esperar ele endurecer por volta de cinco horas. Você deixa descansar aí durante cinco horas que ele vai ficar bem sólido e consistente. E olha aqui o resultado aí do nosso sabão de coco. Ó, bem durinho aí, ó. Bem duro, bem sólido. Ó, esse aqui, ó, que ficou menor. Ó, ele tá até soltando já aí do vasinho. Lembrando que conforme os dias for passando, vai ficando mais sólido ainda. Ó. Ele é ótimo aí pra lavar prato. Ó, aqui eu vou passar a faca aqui ao redor dele todo aí. Pra garantir, né, que ele desenforma. Ele já tá soltando um pouco, mas não custa nada garantir aí. Ó, aí é só você desenformar ele aí, ó. Ó, como fica bonitinho aí, ó. Sabão de coco. Fica essas beiradinhas aí, soltando. É só você passar a mão nele aí, ó. Ele fica bem bonito, ó. Parece sendo um doce aí. Ó. Eu coloquei nesse potinho de margarina. Ó, ele fica bem sólido. Se você quiser colocar em um recipiente maior e cortar depois, não tem problema. Pode ficar à vontade aí. Mas eu coloquei nesse aqui porque já é o tamanho normal de uma barra de sabão, né. Já facilita até no uso. Ó. Vou tirar esse menor aqui pra vocês verem aí. Ele já tá soltando todo. Ó. Esse sabão aí fica ótimo. Se você fizer ele, você usar sabão de coco. Se você fizer ele, você não compra mais sabão. Aqui eu não comprei mais sabão. Eu sempre faço. Assim que tá acabando, eu faço outro. Tem um custo-benefício aí muito bom. É uma economia boa pra seu bolso aí. Eu vou tirar esse outro aqui, ó. Pra vocês verem aí como é fácil. Da mesma forma aí, ó. Tchau. 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 E olha aí o nosso sabão de coco aí. Rendeu 12 barras de sabão. Com custo-benefício aí, muito bom. E um ótimo sabão de uma ótima qualidade aí. E uma super dica aí pra você armazenar ele. Ó, é só você pegar um saquinho desses de um quilo aí de supermercado. Que eles pesam, né? As coisas. É só você colocar ele, sabão aí. E amarrar. E amarrar. Ó. Aqui eu vou cortar essas pontinhas dele aí, ó. Pra ele não suar e amolecer o sabão. Aí é só você armazenar. Aí. E tá ok. Esse foi o nosso vídeo de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse sabãozinho. Muito fácil de fazer aí. Muito simples. Eu não gasto mais dinheiro aqui com sabão. Indo comprar no mercado. Que é muito simples de fazer esse aí. Fica um ótimo sabão de ótima qualidade aí. Sem falar no custo-benefício que é top. Então, deixe o seu gostei aí. Se inscreva no canal. E esse foi o nosso vídeo. Bye, bye. E aí. 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 E aí.